Como te inscreveres na Academia Waken Body? Então basta ir ao website, awakenbodyshop.com e lá em cima em Academia, se carregares diretamente em Academia AB, vais para o site onde tens a pasta onde está toda a informação e todos os produtos associados e se carregares depois em a tua Academia, vai pedir para te inscreveres, tu inscreves-te, recebes um e-mail e depois de aprovado, estás dentro da Academia. Aqui está!